Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Aqui eu também tô bem. E mais uma encomenda aqui finalizada, graças a Deus. Esse estapete não deu pra eu vir fazer o vlog porque foi muito rápido que a cliente queria essa encomenda. Aqui são quatro tapetes, a linha, olha só que lindo. Ignore minhas unhas porque tava lavando roupa, aí o esmalte saiu todinho, acabei de lavar roupa. Vim aqui fazer esse vídeo rapidinho pra vocês porque já vou embalar esses tapetes. Então foi tudo muito rápido, não deu pra eu fazer vlog, mas eu vim aqui rapidinho mostrar pra vocês o que é que eu estou fazendo. Esses tapetes é todo no bege da Euro Roma aqui, fio 6. Fiz esse tapete pelo canal Crochê da Nanda. E aqui é o cru, esse cru também é da Euro Roma. Fazendo aí a minha resta porque eu tô aqui na frente da resta, ignora. Olha só gente, que tapetes lindos. Maravilhoso. Coloquei ali aquela plantinha porque eu tava tirando aqui a foto pra postar, né, no Instagram e na minhas redes sociais. E já aproveitei a câmera e aqui, né, o cenário pra vir gravar pra vocês esse vídeo rapidinho. Eu não medi esse tapete, vou tá medindo e deixando passando aí pra vocês verem quanto que ele tá medindo. Ficou enorme, bem grande mesmo. E vou pesar também, não pesei esses tapetes, não sei quanto eu gastei aqui. Sei que o bege foi mais de 1kg porque eu tive que abrir outro novelo, que não deu 1kg. A sorte que eu comprei logo 2kg, né, se eu tivesse comprado só 1kg do bege não ia dar. Então, já fica a dica aí pra vocês, se quiser fazer assim, 4 tapetes como esse aqui, olha só. São 4, tapete aline. Eu vou medir e vou pesar e deixar passando aí, tá bom? Esse é um vídeo bem rapidinho porque eu já vim aqui nas carreiras mostrar pra vocês o que eu estou fazendo. Essa encomenda, a minha cliente encomendou pra mim no domingo pra eu entregar na mesma semana. Ou seja, essa semana que nós estamos agora, né? Hoje é dia 23, então, eu tenho que entregar, já era pra eu ter entregado esse tapete, essa encomenda. A cliente tá só esperando pra depositar o dinheiro. Então, tempo, né, aqui tá corrido. Termino uma encomenda, já entro em outra. Por isso que não tá dando muito pra eu vir mostrar pra vocês aqui o que eu estou fazendo. Esses tapetes ficaram bem largos. Eu acho que é porque aqui a minha pontuação, ela é bem soltinha aqui o ponto, né? Aí, a cliente me mandou a foto e eu fiz do mesmo jeito que tava lá na foto. A cor aqui, a combinação é essa. Ela queria os quatro desse mesmo jeito. E essa linda encomenda, eu cobrei 120 reais os quatro tapetes. Porque é a vista. Então, dê aí um belo desconto. Cada tapetinho desse saiu por 30 reais. Mas se eu for vender a unidade ou o pazinho, esses tapetes vão ser 40 reais a unidade. Porque eles são bem grandes, olha só. Não é nada econômico, né? Porque tem esse detalhe aqui do ponto puff, né? Então, ficou muito lindo e bem grande. Ficou aqui com esse detalhe. Fiz do mesmo jeitinho lá da videoaula da crochê da Nanda. Vou deixar aí na descrição do vídeo a videoaula, caso você queira fazer por lá, né? Esse tapete ficou bem assentado aqui no chão, né? Do jeito que joga ele fica. Maravilhoso o caimento. Então, vou embalar aqui. Pra amanhã eu entregar à minha cliente esses lindos tapetes. Se você gostou desse vídeo, bem rapidinho. Só pra ver o que eu estou fazendo aqui. Já vá deixando seu like. Se inscreva. Ativa o sininho em todas. E compartilhe, se for possível, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!